Eu vou cumprimentá-los aqui, chega aqui Ela recebeu a profecia do que é Dina Bota a mãozinha no seu coração assim Eu quero convidar os pastores, os bispos, pra ir com eles agora Toda a igreja, levanta as mãos Irmãos, aqui no altar está o prefeito de Sandoval Um deles será o prefeito E eu quero deixar uma mensagem pra vocês O Brasil está clamando por homens honestos e mulheres honestas O Brasil está clamando por homens e mulheres Que de fato e de verdade amem a sociedade e cuidem do povo Aquele que Deus levantar Agrade a Deus Sejam fiéis Agrade a Deus E ame essa cidade, levante a sua mão direita Todo o povo Pai, nós oramos Pela vida De cada um deles Da nossa prefeita Ela é candidata à reeleição Nós ungimos ela e pedimos que a vontade do Senhor Seja feita na sua vida Em nome de Jesus Abençoa a sua casa, a sua família Gerando temor Eu oro pelo teu filho Que está nessa batalha Eu peço que o Senhor traga direção a ele E nos traga direção pra vida dele Que a vontade do Senhor venha Em nome de Jesus Guarda a sua casa Eu abençoo este homem Pedindo a unção do Senhor sobre ele Em nome do Senhor Jesus Cristo Que a direção do Senhor venha Que a vontade do Senhor cumpra da vida dele Em nome de Jesus Eu os abençoo, abençoo A direção de Deus pra vida deles Só levanta Aquele a quem lhe agrada Em nome de Jesus Levante a sua mão pro Senhor Diga, meu Deus Abençoe Santolândia Levanta A pessoa certa Para a nossa cidade Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus te abençoe Queridos, nós vamos continuar Adorando ao Senhor Amém Mas eu quero fazer uma petição Gostei Amém 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 Amém